Salve rapaz e bem-vindos a mais um vídeo para o canal e dessa vez não é de Grandchase né, obviamente, é da vida real. Primeira vez que eu tô vindo aqui no canal na verdade mostrar o rosto, na verdade não, não é a primeira vez. Teve uma vez que eu mostrei, mas foi só uma fotinha animada que eu coloquei na época do Save Grandchase lá para quem lembra. Mas eu tenho uns recadinhos legais aqui para dar em relação a Grandchase, é claro o vídeo não é de Grandchase, mas é sobre, e a gente vai comentar um pouco sobre umas paradas que vão acontecer esse fim de semana e já vem acontecendo aqui no jogo, beleza? Então achei legal tá vindo me apresentar aqui para vocês pela primeira vez né, porque eu nunca fiz uma apresentação assim, eu? Então é isso, prazer. Bom, meu nome é Gustavo, eu tenho 22 anos e vocês me conhecem por tigrinha aqui no canal, é claro. E bom, por que que eu tô mostrando meu rosto, né? Necessário, né? Foda-se, ninguém quer ver minha cara. Então, na verdade eu tô me apresentando aqui por um motivo, é porque eu vou participar do podcast do XD2. Então, para quem não tá ligado, o XD2, lógico que vocês conhecem, criador de conteúdo aí de IGC, parceiro nosso aí, ele montou um podcast, o Encontro em Serdim, e ele tá trazendo convidados, pessoas no meio do GC, então ele trouxe GM, trouxe criador de conteúdo, e eu fui convidado, então eu achei justo vir me apresentar aqui pra vocês, né? Pela primeira vez no canal, de fato, né? Uma apresentação formal aí. Então vai ser muito da hora lá, porque lá a gente vai trocar uma ideia sobre Grand Chase no geral, então colhem lá pra fazer suas perguntas, que você quiser saber sobre mim, sobre Grand Chase, sobre o canal, a gente troca uma ideia bem da hora lá, vai ser um bagulho bem laça. Então, estão todos muito convidadíssimos a colarem lá com a gente, beleza? E é isso, basicamente. Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui também pra dar outro recado em relação a uma tag que tá rolando aqui no GC Classic, tá? Uma outra tag, um outro movimento aí da comunidade, pra poder conseguir dessa vez algo pro PVP. O PVP, que é uma parte do jogo que tá bem abandonada, né? Pra quem tá ligado, tá ligado? É só entrar nas salas ali, que você vê que não tem quase ninguém jogando, porque a gente tem muitos problemas. Tem problema de lag, o problema do lag é, pra mim, um dos principais problemas do jogo ainda, o lag do PVP, porque isso acaba, né, com a imersividade, com a diversão do PVP. Então, realmente, a gente precisa fazer um movimento, fazer um barulho lá na COG, pra eles tentarem, né, começarem a mexer os pauzinhos ali pra área do PVP. Porque é uma área que tá bem esquecida, vem tomando nerf aí, desde o começo do Classic. Então, eu tenho pouquíssimo conteúdo relacionado a PVP. Se for ver, os únicos vídeos hoje em dia que eu faço e comento um pouco de PVP, é o vídeo de ST. Então, é uma parte que eu quero criar conteúdo também pra vocês, que vai ser da hora. Dá pra gente jogar junto o PVP, dá pra gente fazer vídeo de PVP, vai ser um negócio legal. Mas, pra isso, né, o PVP tem que tá bom, tem que ter gente jogando. E pra isso, a gente tem que fazer um barulhinho, né? A gente sabe que a COG é na base da pressão ali, daquele jeitão. Então, um criador de conteúdo do canal GC Tournament, ele fez esse movimento, ele fez um vídeo explicando certinho e convidou os criadores de conteúdo pra falar disso. Eu tô chegando um pouco tarde, já faz algumas semanas que ele fez aí, mas não vou deixar de comentar também, né? Vou comentar agora e boa. Então, é isso. Basicamente é isso. Eu vou deixar na descrição o link com o vídeo dele e vocês dão uma olhada lá. Basicamente, o movimento é o quê? É um ticket em massa. Então, não tem nada de muito espalhafatoso aí não, tá ligado? Não é um negócio simples. Não precisa tretar aí nos comentários, que é de boa. Negócio simples. Se quiser mandar um ticket, gosta de PVP, vai lá, manda um ticket e apoia o movimento. É isso. Beleza? Então, acho que é isso que eu tinha pra falar. Esse sou eu. Eu vou estar no podcast e Last Chance GC. Beleza? É isso. Os recados que eu tinha pra hoje é isso. Eu espero todos lá amanhã com a gente, comigo e com o XD2. Então, estão todos convidadíssimos. Firmeza? Valeu, rapaziada. E obrigado pra todo mundo que acompanha até aqui. E tá vendo até esse vídeo aqui, que é um vídeo meio foda-se. Então, meu agradecimento pra você que tá acompanhando até aqui. Beleza? Valeu e um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri